O filho do ex-ministro Edson Lobão foi preso hoje em mais uma fase da Operação Lava Jato. Segundo as investigações, Márcio Lobão cobrava propina e lavava o dinheiro usando obras de artes e imóveis. Márcio Lobão chegou à sede da Polícia Federal em Curitiba no fim da tarde. Ele foi preso de manhã em casa no Rio de Janeiro. Ele e o pai, o ex-ministro Edson Lobão, teriam recebido 50 milhões de reais dos grupos Odebrecht e Estre em contratos da Transpetro e nas obras da usina de Belo Monte no Pará. Segundo os procuradores, pai e filho tinham papéis bem definidos no esquema. Edson usava a influência política para beneficiar as empresas e Márcio arrecadava a propina. A mulher de Márcio também teria participado do esquema. O escritório de advocacia dela teria sido usado para receber os subornos. De acordo com a polícia, os suspeitos lavavam dinheiro com obras de arte. Quadros foram comprados e depois revendidos por um preço bem maior, simulando valorização. Eles também teriam usado simulações de financiamento e compra e vendas de imóveis. Diversas provas, não só de corrupção, mas especialmente de lavagem de dinheiro por diversas e suas formas. A investigação, que hoje é deflagrada, é uma aula de lavagem de dinheiro. Segundo a Força-Tarefa da Lava Jato, a prisão de Márcio foi pedida porque o esquema de lavagem de dinheiro continuava até agora. Os investigadores descobriram indícios de que contas secretas na Suíça foram movimentadas há poucos meses. Cerca de R$ 1,7 milhão teriam sido sacados dessas contas em abril deste ano e sumiram. A juíza Gabriela Hart justificou a prisão dizendo que Márcio Lobão foi ousado e fez transações internacionais, mesmo depois de ser alvo da própria Lava Jato.